Olá, tudo bem? Eu acho que eu deveria pensar em alguma vinheta pra colocar aqui, mas eu não tenho a menor ideia se eu deveria realmente colocar uma vinheta aqui, já que a ideia realmente parece uma mensagem, então, eu não sei, são muitas possibilidades que podem acontecer, então, eu vou pensar nisso melhor mais pra frente. Desculpem, primeiramente, se minha voz soa meio anasalada, meio sussurrada demais, meio rouca, eu tô me recuperando de um resfriado e eu tô gravando isso de madrugada, são 2h48 da madrugada, neste exato momento, olha só o horário de Brasília, e eu aproveitei esse momento de silêncio pra poder fazer essa gravação, então, é isso. Desculpem qualquer coisa aí e vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que já me leva a pensar no que falar é toda essa possibilidade de tanta coisa que eu posso fazer aqui e, na verdade, ela ser tão ampla, tão ampla mesmo, que eu posso fazer qualquer coisa, inclusive, não fazer nada, como o caso da vinheta. Eu poderia fazer uma vinheta, mas será que isso estragaria a ideia de parecer uma mensagem? Ou talvez isso traria algum, alguma cara diferente? Eu não sei, talvez eu faça, talvez eu não faça, talvez eu fale de alguma coisa em específica. É estranho porque é como se eu fosse livre pra criar aqui, e eu sou livre pra criar dessa forma. E é um paradoxo estranho da liberdade, porque a liberdade, ela te dá a possibilidade de fazer, mas não necessariamente você vai fazer aquilo. É meio complicado falar disso como conteúdo de um podcast que não tem muita pretensão de ser muita coisa ou de ser algo muito grande, mas eu acho que eu poderia trazer outros exemplos em relação a isso, em relação a esse tipo de liberdade, sabe? É quase como se existisse liberdade em você ser uma pessoa que está dentro de um barco, no meio do nada, e você pode ir pra qualquer lugar. Só que tudo que você vê é horizonte, você pode ir pra qualquer lugar, mas qual caminho é que você vai? E aí é quase aquele dilema do gato, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. E aí, e agora, pra onde vai? Ainda é um pouco estranho pra mim isso, principalmente no processo de criação. Eu li um livro, nessas últimas semanas, que ele se chama Sociedade do Cansaço. É um livro que... é um livro ensaio, né? Então, o livro ensaio, o cara, ele... o autor, ele defende uma tese e ele vai puxando argumentos de várias teorias pra tentar... pra tentar formar ou pra tentar justificar o... o argumento dele. No caso, o argumento da Sociedade do Cansaço é que a Sociedade Ocidental, ele sustenta um argumento em que as pessoas, elas deixaram de ser uma sociedade de obediência, em que haveria uma figura central de chefe que estabeleceria determinadas ordens pra alguém que seria subalterno, que estaria abaixo e teria que cumprir aquilo e só aquilo e depois essa pessoa se desvincularia do trabalho pra depois voltar em outro momento e cumprir a ordem novamente. E isso estaria mudando pra que essa responsabilidade se tornasse algo individual. E nessa parte do individual, todas as metas, todos os objetivos, todas as partes individuais do que a pessoa quer conquistar, onde a pessoa quer chegar, todas as metas, todas as obrigações, elas passam a ser individuais de cada pessoa. E isso, por um lado, é bom que você tem controle das suas próprias metas, mas o que ele defende é que isso tem toda aquela coisa de que você é livre pra decidir as suas metas, mas ao mesmo tempo, você vai colocando metas que, assim, é impossível que você, como ser humano, dê o seu 100% o tempo inteiro. E é impossível que você sempre vá bater as suas metas. É impossível que sempre você tenha o sentimento de que tudo deu certo, de que nada deu errado, de que você foi produtivo. Em algum momento você vai ter algo que vai ficar martelando na sua cabeça do tipo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me dedicado mais, ou então, tudo que eu me dediquei até agora não foi suficiente, não teve retorno suficiente, então eu deveria ter feito mais. E tudo isso gera dois estados. Um estado de hiperatividade, que você fica muito preso a fazer e fazer e fazer e fazer e fazer e nunca mais para de fazer alguma coisa, e aí você entra num burnout, ou num estado de depressão, porque você faz tudo que você podia, você não se vê capaz de fazer aquilo, e você se deprime, você larga isso de lado, você simplesmente deixa de seguir aquilo que você estabeleceu para si mesmo. Então, é uma sensação de uma falsa liberdade, porque você estaria teoricamente livre para decidir algumas coisas, mas essa liberdade ao mesmo tempo ela te prende em uma coisa, ou te prende em várias coisas, que você não deveria estar preso. Um exemplo disso, que aconteceu com muita gente, inclusive até próximo de mim, foi o pessoal que perdeu o emprego na pandemia. Então, imagina o sujeito que ele perdeu o emprego, e ele começou a fazer alguma coisa dentro da própria área. O cara, ele era muito bom no que ele fazia, só que ele era muito bom só no que ele fazia. Quando ele precisou abrir uma empresa para poder fazer o que ele fazia, ele deixou de ser só o cara que ele faz o produto. Ele teve que ser o vendedor, ele teve que ser o marqueteiro, ele teve que ser o cara do gerenciamento de tempo, do gerenciamento de projeto, ele teve que ser o cara da imagem da empresa, ele teve que ser tudo isso. Então, que liberdade é essa? Isso é, de fato, uma liberdade? Tem esses dilemas ainda. E isso gera um cansaço. Ou cansaço porque você simplesmente está esgotado, você fez tudo o que você podia e não foi suficiente, você se deprime. Ou um cansaço porque você se forçar tanto no extremo que você pira. Simplesmente pira. E isso é uma coisa que vem acontecendo não só com a pandemia, mas a pandemia é uma coisa que acho que deixou isso mais claro, né? Deixou muita coisa clara. E eu acho que essa questão aí de não saber para onde ir, de não saber o que falar direito aqui nesse podcast, ou não ter muita ideia do que eu vou fazer para a minha vida, ou não saber o que eu vou fazer quando eu voltar a estudar, ou quando eu voltar a trabalhar em alguma área que eu estou procurando, ou me colocando na situação da pessoa que perdeu o emprego e que está longe desse resultado de trabalhar por conta própria, e pensando nesse sentido de liberdade, pensando nessa possibilidade de você poder fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, inclusive nada, eu fico muito perdido. Eu realmente me sinto o cara no barco. Porque assim, teve um... Tá, é meio estranho o que eu vou dizer agora, mas teve um poema que eu escrevi uma vez, e eu lembro que eu escrevi para uma pessoa que eu tinha conhecido. Esse poema, ele falava sobre liberdade, mas a liberdade que eu via nela e a liberdade que eu via em mim. A liberdade que eu via em mim era essa do barco, do náufrago, porque ele tinha tantas possibilidades para ir, mas tipo, era tudo muito sem rumo, mas ainda assim era livre para ir para qualquer canto. E a liberdade dessa pessoa era uma liberdade como se fosse de um pássaro, uma liberdade pura mesmo, que pode voar, pode pousar, pode fazer um ninho se quiser, pode voar de novo, meio que a liberdade de escolher as suas próprias amarras, sabe? E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, e me veio essa ideia agora. Voltando, né, para toda essa ideia, e amarrando com tudo que eu estou fazendo agora, amarrando com esse podcast, amarrando com as possibilidades de trabalho que podem vir a aparecer, as possibilidades de estudo, de emprego, e de todas as coisas que eu estou procurando, eu fico só olhando em volta, e tipo, tudo que eu vejo é céu e mar. E quando tudo que você vê é o horizonte, então, para onde que você vai? Música 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 E aí